Que garota absurda, essa bunda parece até mágica Rebolando pra cima e pra baixo, é tão grande, quase estoura o zíper Eu mesmo quem vi não foi ninguém quem disse, travando na sequência do beat Me olha com essa cara, de que era minha, eu sou Kenji, essa garota é fria Só que nós dois juntos bebe a mesma fita, de canto te levo, arrastou sua calcinha Ela quer fumar, quer fumar e senta na pica, ela quer sentar, quer sentar e fuma da minha Fumaça subindo pra cuca da gatinha, e a sua mãe descobre, pisando o freio filha Te vejo toda vez na loja da vilinha, e quando sobe o bel, ela tá tão na minha E quando eu vejo ela, que garota absurda, essa bunda parece até mágica Rebolando pra cima e pra baixo, é tão grande, quase estoura o zíper Eu mesmo quem vi não foi ninguém quem disse Tô passando no bairro, com duas mina em cima da tag Aquela que me mandou mensagem, quer me explanar E manda uma saudade, daquela que eu tromila na noite Desce como, desce um whisky de doze Pede tapa que é amor e ódio Um trago no beck, um gole no doce Se quer bater de frente, nós mantém Tirando essas notas na lama Tirando, tirando sua roupa na cama Baby não ligo pra dinheiro e fama Se quer bater de frente, nós mantém Tirando essas notas na lama Tirando, tirando sua roupa na cama Baby não ligo pra dinheiro Que garota absurda, essa bunda parece até mágica Rebolando pra cima e pra baixo É tão grande, quase estoura o zíper Eu mesmo quem vi não foi ninguém quem disse Travando na sequência do beat Me olha com essa cara De quem é minha Eu sou Kenja, essa garota é fria Só que nós dois juntos, baby é a mesma fita